O que é isso? 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 Não tem nenhum parafuso. Até agora, tudo encaixado. Olha que legal. Muito fácil, acho. Vamos lá. Manda, só encaixar. Aqui é o mesmo? Aqui é. Mas não tem muito segredo Saúde Olá pessoal do YouTube Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal Pra você que é novo aqui, meu nome é Clara E o vídeo de hoje é muito especial E gente, antes que eu me esqueça Se inscreve no canal e deixa o seu like Beleza? Gente, eu sei que desse ângulo Parece que eu estou nua, mas eu não estou De tomara que caia Coragem da mãe que amamenta, usar tomara que caia Também em casa então tá valendo Desde que o Oliver Nasceu há seis meses atrás Ele mudou tudo pra melhor As nossas vidas tiveram mais cor Tem mais felicidade todo dia É simplesmente maravilhoso Ter um bebê em casa, ter um filho Que experiência mais Transformadora que é E agora, dia 2 de fevereiro Ele completou seis meses E ele apresentou todos os sinais de prontidão Pra iniciar a introdução alimentar E que fase gostosa Que fase diferente Que desafio Pro bebê Que novidade Que legal que é ver o rostinho dele Quando ele experimenta as comidas pela primeira vez O que ele gosta O que ele não gosta Então nesse vídeo Eu vou dividir com vocês Alguns takes De algumas comidas Que a gente deu pra ele Eu tentei deixar os takes mais cruz Pra vocês verem mesmo Como que a gente tá fazendo Como que a gente tá Apresentando os alimentos pra ele Mas assim Eu queria fazer algumas notificações antes Primeiro O ideal Antes de qualquer coisa Eu acho que o ideal Antes de você sair da maternidade É saber fazer a manobra de desengasgo Tem gente que pensa que Começou a iniciação científica Iniciação científica Começou a introdução alimentar Pode ser que o bebê Vai engasgar Mas gente Tem bebê que engasga Com leite materno Tá Então É realmente imprescindível Você saber fazer Pede pra sua pediatra Te ensinar Veja vídeos no YouTube Treine com o próprio bebê Pra criar aquela Memória muscular De você deitar o bebê Na posição Tá Então Aprendam a fazer Antes de mais nada O método Que a gente escolheu Aqui pro óleo É o misto Então a gente Dá o alimento Pra ele Do tamanho inteiro Nos cortes seguros Obviamente Mas a gente Também dá um pouquinho Amassado Pra ele poder experimentar Tá bom Mas eu não bato No liquidificador Não faço nada líquido Pra ele Eu mantenho a textura No máximo Eu amasso um pouquinho Com o garfo Ou com a colher Pra apresentar o alimento Pra ele Mas o que a gente Pode dar inteiro A gente tá tentando dar Ah E só mais um adendo Eu não sou pediatra Eu não sou nutricionista Eu não sou nada Eu não tô te aconselhando A fazer de jeito nenhum De qualquer jeito Aí não Tá Faça a sua pesquisa Fale com o seu pediatra E faça do seu jeito Ok Então sem mais delongas Vamos assistir esse neném Comendo umas frutinhas Uma pro óleo Uma pro mamãe Pro papai Uma pro mamãe Uma pro mamãe Vem, vem, vem. Eu tirei a casquinha, sabe? Parece um gancho. Não, gente. Ih, tá doce? Tá doce? Tá. Eu senti ver ele apegar. Pega o braço dele e põe. Não é, eu tirei a pele. A pele não vai ficar. Essa montanha não vem a mão, né? Agora foi na boca. Ah, mas vai fazer uma mulher. Aí, ó. Isso! Isso! O que a gente achou? Tá gotoso isso aí, velho. Tá gotoso, velho. Aqui, na África, e aí eles cruzaram, foram até Santa Helena, que é uma ilip no meio do oceano na Atlético. Subiram pra uma tal de essência, essência, alguma coisa assim. Aí eles iram pra Ilha Bela. Aí eles foram, agora estão em Ubatuba. E aí eles conhecem o brasileiro, cara, muito louco. É, aquelas doixas, aqueles... Então, você vai cobrar sem bola pítica e falta para lá. Entendeu? Tá bom. Nossa, você vai pôr nos olhos. Será que não? Olha só. Entendeu? Há? Centro de ídia. É... Está muito diferente? Não... eu acho que não vou colocar na boca ele não foi muito para a cara do meu amor que ruim ele para a boca na hora né a cara dele hum gostei disso aqui não hein gente tá caindo lá bebe é gostoso filho hum que gostoso hum que delícia olha que loucura delícia de maçã né muita tristeza que bocão meu deus que gostoso Eu tenho cartão de um óleo, tá vendo que você colocou um óleo? Não sei. Hã? Não faço ideia. Tinha um cartão aqui. Acho que tá aí. Menina, até ele entender o que que tá acontecendo, tadinho. Ai, que engordoso. Que delícia. Gente, fala sério. Que coisa mais fofa. Obviamente que ele não come, né? Ele não engole a comida daquele jeito ainda. Mas de novo, né? A gente tá indo sem pressão nenhuma. Tá bem leve, tá? Obviamente que ele ainda mama, né? Então o leite materno ainda é a principal fonte de alimento dele. Então a gente tá indo de uma maneira bem leve, sabe? Mostrando as coisinhas devagar pra ele. Respeitando o tempinho dele. E tá sendo uma delícia essa fase. Agora, mudando de assunto, né? Dia 13, agora no domingo, foi o batizado do nosso bebê, né? Eu e meu marido, a nossa família, nós somos católicos. E a gente batiza os nossos bebezinhos. Então a gente fez o curso de batismo ano passado, né? A madrinha do meu bebê é a minha irmã, tá? É só ela, ela não é casada nem nada. Então foi só uma madrinha, tá? Então ela era a única que era a única madrinha, né? Então você pode fazer isso, tá? Não sei se você é católico também. Mas a gente escolheu ela porque ela é da família. Eu sou muito próxima da minha irmã. Ela vive aqui com a gente. Eu e o Giovanni, nós três somos uma unidade. Nós fomos viajar várias vezes, né? Então quando o Ollie nasceu, ela se apaixonou por ele de uma maneira que vocês não têm noção. Então é outra babona em cima dele. Então a gente acredita que ela realmente vai se esforçar e vai fazer o melhor possível pra ser um exemplo bom na vida dele, né? Pra estar sempre do lado dele, protegendo ele. Então não tinha outra escolha pra gente, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês como foi esse dia lindo do batismo do Ollie. E agora eu vou mostrar pra vocês. Filho, que lindo que você tá, cara. Olha, cara, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Que gatão, cara. Nossa, olha. Olha. Música 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 Amém. Ah, gente, fala sério. Ele tava lindo com aquela roupinha, né? Ai, não dava pra mim. E o mocacinho no pé? Ai, meu pai, mano. Não dá, tava muito fofinho. Eu não sei se vocês repararam, né? Mas ele tava com um brochinho do Espírito Santo, né? Foi presente da minha mãe e da minha irmã, né? De batismo pra ele. E é uma joia que vai ficar na família. Que eu acho que ele vai passar pros filhos dele um dia. E tudo teve um significado muito especial, sabe? Tudo mesmo. O batismo em si, a gente tá lá em família. Então foi muito, muito gostoso. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vlog aqui que eu fiz em 3, 4 dias diferentes. Mas se você gostou, deixa o seu like. Comenta aqui embaixo, tá? Compartilha o vídeo que é super importante pro YouTube entender a relevância dele, ok? E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!